E aí rapaziada, aqui é o Farro Trap e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial rápido, bem rápido, é só para ensinar uma coisa simples, que é como fazer slide no seu instrumento ou no seu Hero8, seu famoso 808. Então, para quem não sabe o que é slide ele é meio que ele vai dar um aumento gradual para a próxima nota e vai voltar caso você queira que volte. Então, eu vou ensinar como é que faz isso no meio de pés, né? Mas antes, já deixa seu like aí embaixo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e vamos lá né rapaziada. Bom, é bem simples aqui no próprio Band Packs, você pega e adiciona um instrumento, caso pode ser um instrumento mesmo eu vou ensinar primeiro com Hero8, porque com certeza que você vai nesse vídeo para aprender com Hero8. Então vamos no sample packs pegar um Hero8 massa. bom então aqui você pega e abre aqui onde você coloca, por exemplo, é bem simples, muito simples mesmo, é só uma opção que você seleciona. Igual eu coloco aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma telha, igual no caso, vou pegar uma maior. O segredo é o seguinte, basta você vir aqui nesse lápis, você clica no lápis e tem aqui no canto deslizar, é muito simples, é só isso, eu demorei muito né? Tive que caçar para aprender isso sozinho, porque é difícil você aprender a fazer isso sozinho né? Daí você só clica aqui em deslizar e já vai ficar o lapisinho acionado aqui. Daí você só clica para onde você quer fazer slide, por exemplo, eu quero, sei lá, daqui para cá. Aí você vê que já vai ficar um ponto indiferente aqui, meio que uma ladeirinha aqui e vai fazer isso. Meio que fiz a errada aqui, eu tinha que ter continuado o instrumento, então vou fazer um instrumento maior aqui, fiz menor, então... Aí meio que vai ficar assim. Você vê que ele meio que subiu e foi para a próxima nota, ele não foi seco igual se fosse assim. Você vê que ele vai seco, quando coloca assim. Aqui você coloca o slide. E daí, se você quiser fazer o slide normal, porque aqui é diferente do FL, no FL ele sobe e desce aqui. No caso do bend de pés, ele sobe e continua lá, que você pode perceber. No caso, se você quiser voltar, é só fazer outro pezinho aqui, de slide, ele vai subir e descer. Por exemplo, se eu quiser que ele sobe e desce para outra nota. Então é isso. Tudo é um correr bem simples, assim. Que nem era tão necessário fazer vídeo, mas por incrível que pareça, tinha pessoas me perguntando como fazer isso. E era tão simples que eu também não sabia fazer isso. Mas é isso aí, né rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já dá like aí embaixo. Se inscreva no canal, né. Chegamos a 10k esses dias. Muito obrigado a todos. O especial vai sair, sei lá, semana que vem. E é isso aí, rapaziada. Falou, falou.